Cara, muita gente fica com essa dúvida aí de perguntar, Paulo, mas quando você vai anunciar como afiliado, tem um negócio de atribuição por clique, tem uma parada de primeiro clique, de último clique, inventaram até um negócio de clique múltiplo lá agora, e eu fico perdido, será que isso aí não é uma furada? Será que eu não corro o risco de perder a minha grana? E é sobre isso que a gente vai falar aqui agora, é sobre isso que eu vou te esclarecer e te mostrar qual é o melhor caminho para você ganhar dinheiro de verdade, sem correr o risco de fazer a coisa errada aqui, principalmente se você for anunciar com tráfego pago. Isso, negócio de atribuição de cliques, realmente é algo que você tem que prestar atenção, porque pode ser que você faça uma coisa à toa, que você invista em algo que não vai voltar e vai te causar certa frustração aí, tá? Por que eu estou falando isso aqui para você? Porque recentemente lá dentro da nossa comunidade, a gente recebeu essa dúvida aqui, ó, do Claudinei Ferreira, e eu resolvi trazer essa dúvida aqui para a gente comentar aqui no nosso vídeo, tá? Olha a dúvida aqui do Claudinei, que é uma dúvida muito pertinente, tá? Ó, ele está falando aqui, sou novo com o mercado, parabéns por estar buscando algo de diferente, viu Claudinei? Isso aqui já é motivo de comemorar. E com relação à comissão, é melhor por último ou por primeiro clique? Para quem não entendeu o que o Claudinei falou aqui, quando a gente vai lá dentro da... a gente vai se afiliar a um produto na Hotmart, está lá escrito, atribuição de comissão por último clique, atribuição de comissão por primeiro clique. Assim, no momento que você vai se afiliar ao produto ali, tá? E isso, sim, é algo que causa ali certa dúvida no pessoal, que tem produtos que são comissionados pelo primeiro clique e tem produtos que são comissionados por último clique. Te exemplificando, te trazendo aqui exatamente para como que isso funciona. Vamos supor, sim, que a gente vai ter hipoteticamente um produto que é comissionado por primeiro clique. Como que vai funcionar a atribuição dessa comissão? Essa comissão vai ser atribuída para o afiliado que tomou o primeiro clique no link. Ou seja, vamos supor, eu tenho um produto que é comissionado por primeiro clique. Eu vou pegar esse produto, vou divulgar na internet. E várias pessoas vão clicar nesse link meu. Vamos supor que o Joãozinho clicou no meu link de afiliado. Depois, ele não comprou hoje. Mas só que amanhã ele falou, ah, vou comprar. Aí ele foi lá, achou aquele produto, só que com o link de outro afiliado. Clicou, comprou. Aquele afiliado que tomou o último clique não vai receber comissão. Quem vai receber sou eu. e a mesma coisa por último clique. Se eu for a primeira pessoa que tomou o clique daquele produto, e se esse produto for comissionado por último clique, quem vai receber a comissão é a pessoa que tomou o último clique. Ou seja, é o afiliado que teve o clique pela última vez no link de afiliado daquele produto ali. Basicamente isso. É assim que funciona. Presta atenção, gente. Presta atenção. Presta atenção mesmo. Olha aqui. Quando a gente fala de último clique, Último clique. Último clique. E a gente tem Primeiro clique. Tem algumas variáveis que a gente tem que levar. Meu Deus do céu. Porto pra caramba. Tem algumas variáveis que a gente tem que levar em consideração. Galera, tem estratégias para cada nível de divulgação que você vai fazer. Tem estratégias. Presta atenção. Qual que é a principal ferramenta que a gente usa aqui para anunciar? A maioria aqui anuncia Google Ads e rede de pesquisa. Google Ads e rede de pesquisa, galera, principalmente se for fundo de funil, o que uma pessoa que vai na internet vai lá e pesquisa? Curso do Jãozinho. Cara, ela já entendeu todo o rolê. Ela já conhece o curso. Já conhece o Jãozinho. Ela já quer só o link para ela comprar. Mas aí que está. Quando eu vou anunciar na rede de pesquisa, presta atenção, na rede de pesquisa, o ideal seria o quê? Partindo aqui da teoria, faz sentido para caramba. Por que faz sentido? Porque o último clique, então, rede de pesquisa. Por quê? Porque pode ser que tenha um afiliado lá na ponta da linha que fez anúncio ali para o topo do funil, a pessoa clicou, entendeu, viu como é que é, não quis comprar, então a página fechou, aí ela vai no Google, pesquisa e está lá o seu anúncio bonitão, vendendo só para quem já quer comprar e ela clica e compra. Aí você ganha a comissão. Então, para você não correr o risco de perder a comissão, rede de pesquisa seria o ideal último clique, né? Uma estratégia, galera, vou falar o que eu fiz, tá? Vou falar o que eu já fiz, não pode ser que tenha mais, mas vou falar o que eu, aí eu já não sou, eu não sou autoridade para falar. O que eu sou autoridade para falar? Lead. Então, o primeiro clique seria ele para fazer uma captação de lead, tá? O que é a captação de lead? Pode se encaixar em qualquer coisa, tanto no lançamento, igual a grande maioria falou aí, parabéns, tá certo, viu? Tanto em lançamento, você vai captar leads para um lançamento, ou captar leads para uma isca digital mesmo, para uma isca gratuita. Por exemplo, tem um e-book lá, tinha um e-book lá de aromaterapia, a moça dava um e-book de aromaterapia lá e é óbvio que não é nada de graça, assim, a pessoa dava um e-mail para ela e através daquele e-mail ela começava a mandar ofertas no e-mail da pessoa e agora também no WhatsApp ela começa a mandar ofertas no WhatsApp, time comercial entrando em contato ali. Então, para a captação de lead, o primeiro clique é muito bom, tá? Então, seria isso aqui na teoria, né, gente? Seria isso aqui na teoria, né? Então, quer dizer que, se for um produto de último clique, de último clique, não, vamos lá, minto, se for um produto de primeiro clique, jamais eles vão anunciar na rede de pesquisa e eu quero que vocês, ó, esqueça tudo isso aqui, ó, esqueça essa baboseira aqui, ó, esquece tudo isso aqui, esquece, esquece tudo isso aqui, para esquecer tudo, deixa eu ver se eu risco mais, ó, esquece essa baboseira aqui, essa teoria bonitinha, sei lá o que, parecendo a teoria da conspiração, esquece isso, tá? Não se assuste, não, vou te explicar aqui, quem fala isso aqui para vocês, é quem não gastou nem 10 mil com anúncio ainda, tá? A pessoa, ela deduz, ai, mas é porque primeiro clique, então não faz sentido, presta atenção, sei lá o que, ela deduz isso aí da cabeça dela, ou então porque ela ouviu alguém, algum outro falando, quem está no campo de batalha, quem está aqui, ó, botando o próprio dinheiro para rolo, testando, fazendo acontecendo, entende que não é bem por aí, sabe por quê? porque quando a gente está na bolha do mercado de afiliados, a gente acha que todo mundo é afiliado, a gente acha que todo mundo é afiliado, a não ser que o produto seja exclusivo para afiliados que é a grande minoria, galera, entende o seguinte, a enorme, a esmagadora maioria do tráfego que vai vir para um produto, ele vai vir do produtor, então a grande maioria das pessoas vão vir sem nenhuma marcação de cookie de afiliado, sem nenhuma marcação de cookie de afiliado, não importa se é primeiro clique, a pessoa nunca clicou em nenhum outro clique, nenhum outro link, nenhum outro afiliado, é que quando vocês estão aqui no mercado, vocês acham que, ah, mas tem afiliado para todo lado, é primeiro clique, vai que ele já tomou clique de outros afiliados lá, 80% do tráfego que vem é do produtor, do produtor, isso aí principalmente a galera vem me perguntar durante o lançamento, ah, Paulo, mas o lançamento é primeiro clique, se eu for anunciar na rede de pesquisa, eles já clicaram no link de outros afiliados lá, eu não vou ganhar comissão, meu amigo, o produtor está investindo milhões de reais trazendo pessoas para lá, se for colocar todos os afiliados, nem 100 mil eles estão investindo todo mundo junto, então olha o tráfego, olha a proporção do tráfego, aí vocês ficam com isso na cabeça, achando que só tem afiliado na parada, não gente, não, vocês entenderam isso? Para de pensar que tem afiliado para todo lado, vocês, a maioria dos produtores para vocês terem noção, nem sabe trabalhar com afiliados, nem sabe que existe afiliado, para vocês terem noção, a maioria, a maioria, a maioria, quantos produtores, eu já peguei ali e já fui lá conversar com ele, ele falava, Paulo, às vezes chega alguém pedindo afiliação, o que é isso? Não sabe, então tira essa ideia da cabeça de vocês, vocês estão dando uma bolha bonitinha do mercado de afiliados e acham que todo mundo é afiliado, ah, mas o cara já vai vir clicado com cookie, esses dias eu vi um vídeo do rapaz falando isso aí na internet, um vídeo do cara que não é afiliado, que nunca fez afiliado falando disso, porque a autoridade que ele tem, ele tem no nicho dele lá e eu calo a boca escuto ele falando, mas eu nunca, galera, vou falar de dropshipping, por quê? Porque eu nunca fiz dropshipping, eu nunca vou falar de PLR, porque eu nunca fiz PLR, se bem que eu já fui gestor de tráfego com PLR, mas eu nunca vou falar de uma coisa que eu nunca fiz, não faz sentido, isso aqui eu já fiz demais e não faz sentido você achar que, ah, eu não vou fazer isso aqui não, que vai dar errado. E olha só, caso você não saiba, esse vídeo aqui que você acabou de assistir, ele é apenas um corte, ele é apenas um pedaço de uma aula completa com mais de uma hora de duração que acontece todas as semanas aqui no nosso canal, onde eu tenho espaço para ensinar algo de novo que está acontecendo agora no mercado ou então tirar também as suas dúvidas ao vivo. Se você quer participar dessas aulas, basta você se cadastrar na nossa plataforma gratuita Despertar Digital. Então nessa plataforma gratuita você já vai chegar lá, já vai encontrar um curso completo que está lá prontinho para você fazer, você já vai encontrar também materiais didáticos, você já vai encontrar também uma comunidade de network para você chegar ali e fazer network com as pessoas que estão na mesma pegada que você e tudo isso gratuitamente. É uma plataforma totalmente autônoma que a gente desenvolveu e você também vai receber o link lá para você participar das aulas que acontecem ao vivo aqui no nosso canal. Então para você pegar esse link, a gente bota lá no dia da aula, informa o dia, informa o horário, no horário mais acessível para todo mundo poder participar e você pega esse link lá dentro. Então se você chegou até aqui, se você está assistindo esse pedaço do vídeo realmente é porque você tem interesse em aprender mais sobre marketing digital, sobre Google Ads. Então fica aqui o meu convite para você. O link eu vou deixar aqui na descrição, basta você clicar aí para abrir o resto da descrição e vai estar escrito aí Plataforma Despertar Digital. Então te espero lá dentro. Bora para cima! Tchau!